Salve, rapaziada, latão gelado! Hoje eu tô passando naquela humildade pra desejar pra ti e pra tua família um feliz natal e um próspero ano novo. Seja tu raiz, bicho louco, aminhão, sangue nos olhos, carrinho com os dois pés, ou moranguete caganeira, meu, pessoal que me conhece, ou aqueles que nunca beberam, azar de ver a dar teus putos. Um feliz natal pra ti e pra tua família, um próspero ano novo. Ei, não, vão tomar todas aí, saiu bem louco, metendo um lango-lango, ou dirigindo, tomar uns megas, ó, dirigindo bem logo, isso. Tempo que tá todo mundo bem, aquilo que vem. Seja tu, bicho louco, aminhão sem freio, ou tu moranguete caganeira, calma, vamos na manha, vamos na paz, curte aí o teu natal, curte aí o teu ano novo em família, ó. Pé dos amigos, irmão, todo mundo junto, sempre na humildade, né, ó, na tranquilidade, todo mundo na maior paz, todo mundo junto o ano que vem, porque o ano que vem, tu sabe, nós vamos voltar assim, ó, com sangue nos olhos e carrinho com os dois pés. Então vamos agradecer ao ano que a gente teve, que foi um ano sensacional, com o time do Grêmio terminando bem, com o pai Grêmio ali brigando por título, e o deles ali, tu sabe, não ganharam nada de novo, ei, obrigado, foi tu, Deus olhou pra baixo, obrigado, Flusão, tu sabe que fez aquela mão pra nós, dentro do rementão, na pera do lago, tu sabe, então Flusão ajudou nós, então, vamos agradecer pelo ano que a gente teve, porque o Grêmio foi bem, e eles não ganharam nada, não ganharam nada, obrigado, então, tamo aí naquela humildade pra desejar pra ti um feliz Natal e um próspero ano novo. E no mais, tu já sabe, é tudo nós e nada deles, é antes, morto, que vermelho, moranguete caganeira, eu sei que tu treme, Idale Grêmio, papai Grêmio, dono do Rio Grande do Sul. E no mais, tu já sabe, é evidente, né, eu sei que tu sois homilfetratador, eu sei que tu tira, eu sei que tu sabe, é tudo bom, Ii sei, eu sei que tu mensacional, eu sei que tu, eu sei talvez, um dia tu sera, eu sei e se mexe, eu sei la E aí, eu sei, é, eu sei eu sei o que tu você quer, eu sei, eu sei que tu te sinto um, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei que tu Huang dated, é...